De olho na 27ª rodada, o técnico Rogério Senni tem uma missão pela frente. Venceu o Corinthians pela primeira vez no comando do tricolor paulista. Um quer chegar no G4, o outro se afastar do Z4. O clássico majestoso desta segunda-feira coloca São Paulo e Corinthians frente a frente em momentos bem diferentes no campeonato brasileiro. Mirando as primeiras posições, a equipe alvinegra terá dois desfalques importantes para o confronto. Wagner cumpre suspensão automática e deve ser substituído por Duqueiroz, improvisado na função. E o William passou por exames na última sexta-feira e teve constatado uma lesão de grau 2 no posterior da coxa esquerda. E com isso vai ficar longe dos gramados por pelo menos quatro partidas. Sem o camisa 10, Jô, Gustavo Mosquito e Addison são as opções à disposição. Durante todo o dia nós reunidos também projetamos o time com a menos, com o adversário com a menos, substituições por cansaço, enfim. A gente projeta tudo e no último momento ali as decisões são tomadas. Algumas delas é improviso porque o futebol é complexo, mas muitas delas a gente já tem uma preventiva e já sabe como está trabalhando. Com quatro jogos, três empates e uma vitória, Silvinho defende nesta segunda-feira uma invencibilidade em clássicos regionais desde que assumiu o comando do Corinthians. No entanto, agora precisará tentar encerrar um jejum da equipe alvinegra aqui no estádio do Morumbi, onde desde 2017 o time não sabe o que é conquistar os três pontos. É clássico, o jogo é de muita rivalidade, disputado, não está em jogo o objetivo de um time ou de outro, ou o momento de um e de outro. Está em jogo 90 minutos de um clássico e que a camisa dos dois times pesam, são fortes, a rivalidade, enfim. O clássico será o primeiro de Rogério Senna neste retorno ao São Paulo. Ainda em fase de ajustes, o treinador não terá Miranda, suspenso, mas conta com retorno de Arboleda, que volta depois de ter servido a seleção equatoriana nas eliminatórias sul-americanas. Rigoni e Luan continuam em recuperação e também não vão para o jogo. São jogos difíceis, acho que os próximos sete jogos são contra os sete primeiros colocados. Tem o lado difícil, que são bons times, tem o lado bom, que são times que você pode tentar encostar na tabela. Eu vejo por esse lado. E eu tenho que demonstrar a capacidade, o trabalho, aproveitar as peças que tem e a direção tem que analisar dentro do elenco que tem quais são as possibilidades reais para esse campeonato e os campeonatos futuros. O Majestoso será apenas o segundo jogo de Senna nessa nova passagem pelo Morumbi. De novo em casa, o treinador terá mais uma vez o apoio de uma torcida que espera muito dele para essa reta final de temporada. E para o Clássico, que pode deixar o São Paulo em uma situação bem mais confortável na tabela. Além de também atrapalhar os planos do rival de G4. Vencendo, tudo muda. Olha, eu queria cumprimentar o Crespo. Que categoria. Ele não deu certo, não ornou. Mas que categoria? Porque foi a transferência, substituição de técnico mais relâmpago da história do futebol do mundo. 11 horas, demitiram o Crespo. Duas da tarde, o nosso amigo, gente boa, Ronaldo, que eu fiz força mesmo para ele voltar para o Morumbi, entendeu? O contrato já estava datilografado. Ele assinou e já estava registrado no BID. E aí, ele ainda tirou foto, o Crespo tirou foto com o Rogério. Uma coisa linda desse argentino, entendeu? E à noite, o Rogério já treinou o time. Foi a coisa... Você tem 100 anos, vocês dois, de futebol? Fala a verdade. Nunca foi uma coisa tão rápida, né? É claro que isso já foi planejado antes. É uma pena que a gente tenha que ver isso acontecer frequentemente. Mas os dirigentes, eles gostam muito de escudo, né? Saiu o Crespo. Eu nem estava apaixonado pelo trabalho do Crespo. Ele vem com uma mentalidade de futebol europeu, onde ele passou muitos anos. Eu joguei algumas vezes lá contra ele. Mas Igor Gomes como lateral direito. E o Sarra lá, Sarra? Sara. Sara, de lateral esquerdo, desculpa. Não dava certo. Eu acho que São Paulo demorou em demití-lo. É, mas podia ter sido pelo menos... Mais respeitoso. Mais respeitoso. Que essa aqui é a conversa com o Rogério, já existia antes. É público e notório. E agora a vida que segue. Porque o mais importante nessa história toda é a instituição. Claro. Os homens, as pessoas passam, né? E a instituição fica. Então tem que ter respeito à instituição e torcer para que o Rogério... Faça um excelente trabalho. E aí pessoal, deixe seus comentários para as suas expectativas para São Paulo e Corinthians. Segunda-feira, 20 horas. Então é isso. Se tem novidade, tem vídeo no canal. Fica ligado aí, tá ok? Saudações de colores e valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.